A tribo lado te encontras, irmãos Quero desânimo te dominar Havia Cristo o teu coração Tudo Ele entende e te pode ajudar Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Não desanimes, pois o Redentor É a atalaia de todos os seus Ele do céu ouvirá teu clamor Tudo entende o Filho de Deus Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Obra perfeita procura fazer Tem paciência na luta e na dor Cristo é contigo e dele é o poder Tudo entende o teu Salvador Tudo entende o Salvador O teu sentir, tua aflição Tu provarás o seu grande amor Ele conhece o teu coração Que bela herança Deus me reserva Junto a Jesus O bom Redentor O bom Redentor Para alcançá-la Deus me preserva De tudo o mal Por grande amor Breve no céu Os santos remidos Receberão O reino e o poder Breve os fiéis Breve os fiéis Por Deus escolhidos Vão com Jesus Resplandecer Próximo é o dia Tão esperado Em que Jesus Do céu voltará Oh que encontro Tão desejado Quem for fiel Quem for fiel A Deus subirá Breve no céu Os santos remidos Receberão 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 O reino e o poder Breve os fiéis Breve os fiéis Grande e o poder Grande e superno O galardão Que vou desfrutar Com Jesus Jesus Cristo No reino eterno Junto a Deus Junto a Deus Breve os fiéis Breve os fiéis Por Deus escolhidos Vão com Jesus Esplandecer Esplandecer O reino e o poder O reino e o poder Aos teus pés Aos teus pés Estou Senhor Elevando o meu clamor Faz raiar a tua luz Em minha alma Em minha alma Criador Junto a ti Oh formador Dá-me graça Para estar Quero com temor E fé Teus conselhos Escutar Adorando-te Senhor Eu espero Receber Forças Para te servir E em redidão Crescer O meu cálice Transbordar Faz por graça Ó Senhor Eu desejo Atender Teus conselhos De amor Teus conselhos Os tempos Tempos Já chegados Já chegados Os dias Deus abreviou Bem perto Está a consumação Das promessas Que Deus anunciou Amém 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 Os que servirem ao Senhor Com glória aparecerão No reino eterno de amor Como o sol eles resplandecerão O nosso rei não tardará Virá do céu com esplendor O povo sampa ao velo lhe dirá Sim, vem, amado Senhor Quem tem ouvidos para ouvir Atenda o Espírito de Deus Que fala do feliz por vir Preparado aos santos lá nos céus O nosso rei não tardará Virá do céu com esplendor O povo sampa ao velo lhe dirá Sim, vem, amado Senhor Oh, pai celerador Celestial, vivente criador, contrito venho a Ti, por Cristo Redentor. Por Tua piedade, Deus de caridade, perdoa os meus erros, suplico, Senhor. Confesso-te, Senhor, a minha imperfeição, desejo aprender por Tua correção. Aguardo, Pai amado, ser justificado, com arrependimento, eu rogo perdão. É vão o meu viver, sem Teu sublime amor. Com zelo paternal, conduz-me, Senhor. De Ti, ó Deus bendito, sempre necessito, seguir-te e de perto, com todo fervor. O Santo Evangelho Deus desmachai, tende fé em Deus, nele confiai. Todas as batalhas enfrentai, pela fé tereis vitória. Deus por Cristo, tudo cumprirá, Seu auxílio nunca faltará. Nos combates, nos ajudará, Pela fé tereis vitória. O cristão não deve recuar, Mas com fé em Deus, sempre avançar. Com coragem, com coragem e de pelejar, Pela fé tereis vitória. Deus por Cristo, tudo cumprirá, Seu auxílio nunca faltará. Nos combates, nos ajudará, Pela fé tereis vitória. O mal não resiste ao seu poder, Com a unção de Deus e de combater. Deus por Cristo, Deus por Cristo, tudo cumprirá, Seu auxílio nunca faltará. Nos combates, nos ajudará, Pela fé tereis vitória. Deus por Cristo, tudo cumprirá, Pela fé tereis vitória. Ao que vive para sempre, Seja glória e louvor. Ao Senhor três vezes santo, Deus de tudo criador. Nesta terra, ouvem-nos os santos e seus, Nas alturas, Seja glória ao grande Deus. Ao mandado do eterno, Logo tudo apareceu. Ele fez o sol e a lua, Fez a terra e o céu. Sua obra não se pode esquadrinhar, Sua glória não se pode imaginar. Salvação e vida eterna, Preparou o Criador. Enviando Jesus Cristo, Nosso amado Redentor. É perfeita toda obra do bom Deus. São perfeitos, Todos os caminhos seus. São perfeitos, Todos os caminhos seus. Ao que vive para sempre, Seja glória e louvor. Ao Senhor três vezes santo, Deus de tudo criador. Nesta terra, Ouvem-nos os santos e seus, Nas alturas, Seja glória ao grande Deus. Amém. 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 Será quem não combater, quem na caminhada esmurecer Os vitoriosos reinarão e com Deus viverão Tem proteção, o povo do Senhor, proteção eficaz Seu fundamento é Cristo salvador, que lhe dá vida e paz Por seu verdadeiro adorador, Deus o Criador, tem profundo amor Bem perto está e cuidará, guardará, salvará Se Deus o Pai, estando nós no mal, nos amou, perdoou E por Jesus, Cordeiro divinal, salvação nos mandou Como não dará aos eleitos seus, graça e poder de chegar aos céus Inefável afeição, celestial eleição Cristo bate e quer entrar Quer te remir por seu amor, para te reconciliar Com Deus o Pai, com Deus o Pai, o formador Sentes bater em teu coração Esse é o chamado do Senhor Tens por ele a salvação E o perdão do Criador Jesus Cristo, rei da paz A salvação veio te dar Seu amor feliz te faz Pois quero em ti sempre habitar Sentes bater em teu coração Sentes bater em teu coração Esse é o chamado do Senhor Tens por ele a salvação E o perdão do Criador Venha Cristo, rei da paz Daí por fé Teu coração Teu coração Teu coração Reconhece o seu amor Tens em Jesus Tens em Jesus A redenção Sentes bater em teu coração Esse é o coração Esse é o chamado do Senhor Tens por ele a salvação E o perdão do Criador Nós aqui estamos para Cristo exaltar Por sua obra redentora Por sua obra redentora O seu nome não cessemos de glorificar Sua igreja o adora Tem os santos do Senhor Tem os santos do Senhor A alegria de louvar A Jesus que por amor Veio a terra a salvar Nossas almas resgatou Com seu sangue nos lavou Glória a Jesus Aleluia A promessa cumprirá A promessa cumprirá O eterno rei dos reis De nos fazer herdar a glória O penhor da herança Deu a todos os fiéis De Cristo De Cristo Oramos a memória Tem os santos do Senhor A alegria de louvar A Jesus que por amor Veio a terra a salvar Nossas almas resgatou Nossas almas resgatou Com seu sangue nos lavou Glória a Jesus Aleluia A esperança já nos deu da redenção final Que firmemente aguardamos Essa bem-aventurança eterna É real Ao Redentor nós exaltamos Tem os santos do Senhor A alegria de louvar A Jesus que por amor Veio a terra a salvar Nossas almas resgatou Com seu sangue nos lavou Glória a Jesus Aleluia Atenda Senhor A esta humilde oração Em nome do Senhor Jesus Aos teus pés me apresento Ó justo Criador O Senhor A fé e o entendimento Concede-me Senhor Em nome de Jesus Prostrar-me vou Senhor Ó Pai de infinita luz Atende ao meu clamor Atende ao meu clamor Eu te imploro Ó Deus vivente Em meu creente Nossas vida E de infinita luz Atende ao meu clamor Ó bom Deus de caridade Contigo está o perdão Suporta por piedade A minha imperfeição Em nome de Jesus Trostar-me vos, Senhor Ó Pai de infinita luz Atende ao meu clamor Da igreja fiel fundamento É Jesus alicerce sem mar A tormenta e o forte vento Não a podem jamais peribar Pela igreja Jesus veio ao mundo E morreu para a vida lhe dar Com amor tão precioso e profundo Ele a quer desde os céus adornar A igreja é sempre formosa Para Cristo, seu Rei e Senhor É chamada a sua esposa Revestida de graça e amor Combatida por seu inimigo Nesta terra Nesta terra a igreja será Mas em tudo Jesus é consigo Vitoriosa da que sairá Sempre eterno Sempre eterno Fiel fundamento Da igreja é Cristo Jesus Nele os santos encontram alento Fé e graça, virtude e luz Fé e graça, virtude e luz Trouxe-me salvação Trouxe-me salvação Trouxe-me salvação Por seu sublime e grande amor Tenho consolação Quero a Cristo obedecer Tudo amor lhe dar Quero entregar Quero entregar Que o meu ser Honra e tributar Quando o fim dar Quando o fim dar O meu amor Certo irei ouvir Cristo chamar-me com amor Para os seus bens Para os seus bens fluir Quero entregar Quero entregar Santo Santo, santo, santo Deus onipotente Santo, santo, santo Deus onipresente Deus onipresente Deus onipresente Deus onipresente Eu te honrare Honrarei Santo, 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 santo Santo, santo com louvor te adoram em todo lugar. Anjos e arcanjos cantam reunidos todos se prostram para te adorar. Santo, 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 Deus de amor perdoço, teu fulgor é celso, não pode o homem ver. És três vezes santo, todo poderoso, justo e sublime, fonte do saber. Amém. A paz eu vos deixo falou o salvador. A paz que o mundo não dá Fiel é o Senhor Que por grande amor A palavra em nós cumprirá Haja paz Desde os céus Haja paz Sobre o povo de Deus Ainda que os montes Se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo parece falhar Os fiéis vão a Cristo seguir Haja paz Desde os céus Haja paz Sobre o povo de Deus Real fortaleza Que não se abalará Jesus veio em nós construir Em Deus Em Deus nossa crença Fundada está Fundada está Aguardamos Glorioso por vir Haja paz Haja paz Haja paz Sobre o povo de Deus Sobre o povo de Deus Senhor Senhor preciso mais da tua luz 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 preciosa que ao céu conduz Que pode as trevas Que pode as trevas Que pode as trevas dissipar Enredida Fazer andar Fazer andar Vencedor Sobre o mal Com tua luz Serei Nos caminhos Da vida eterna Andarei A luz Que é Cristo Redentor Me guiará A ti Senhor Senhor Preciso mais da tua paz Do teu poder eterno e eficaz Fortalecido Fortalecido em ti Meu Deus Não falharão os passos meus Vencerei neste mundo Pois Jesus venceu Foi tentado em tudo Mas prevaleceu A tua paz E teu poder Por certo Me farão vencer Chegáu Volte Enfim 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 No Céu Contemplaremos o hino glorioso O hino da vitória Senhor, Teu esplendor no Céu Contemplaremos As portas lá do céu são pérolas preciosas E a praça da cidade é ouro reluzente No Céu é tudo puro Riquezas gloriosas Desfrutaremos com Jesus Eternamente O peregrino que almeja no futuro Ir habitar com o Senhor Jesus amado Procura ser mais santo Deseja ser mais puro E busca ser a Deus o Pai Mais consagrado É glória eterna Para o santo peregrino A celestial cidade Por Deus preparada Em breve chegaremos Ao triunfal destino Onde há repouso do labor E da jornada E da jornada Grandioso és tu Jesus rei da verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste o chumbo da maldade E te assentar E te assentar Te adestrando o poder A ti devemos Nossa gratidão Grandioso és tu Senhor Jesus Tu nos tirastes Da escravidão Grandioso és tu Grandioso és tu Senhor Jesus Grandioso és tu Jesus Jesus Oh rei da glória De majestade Coroado estás Em tudo o Pai Te concedeu vitória E a vitória Os teus fiéis Estarás A ti devemos Nossa gratidão Grandioso és tu Grandioso és tu Grandioso és tu Senhor Jesus Tu nos tirastes Da escravidão Grandioso és tu Senhor Jesus Senhor Jesus Grandioso és tu Oh divinal cordeiro Teu nome Teu nome Hão te confessar Perante ti Oh santo E verdadeiro Oh santo e verdadeiro Todo joelho A te se dobrar A Ti devemos nossa gratidão Grandioso és Tu, Senhor Jesus Tu nos tirastes da escravidão Grandioso és Tu, Senhor Jesus Grandioso és Tu, Senhor Jesus Perto está o porto da salvação Perto está o lar eternal Brevemente os filhos de Deus verão A cião celestial Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande Seu favor Sob as águas Cristo Jesus virá Quando o mar se embravecer O furor do vento aplacará Pelo imenso Seu poder Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande Seu favor Cristo no seu reino exaltará Quem viver com fé, glória ao nosso Deus Quem viver com fé e valor E com glória eterna coroará O fiel e vencedor Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande Seu favor Aleluia, glória ao nosso Deus Eu espero firmemente Com Jesus e descansar Lá no céu alegremente Aleluia Então se paz minha alma sente Tão somente em pensar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria Sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei De Jesus o rosto santo Eu no céu vou contemplar Onde não há dor nem pranto Onde não há dor nem pranto Aleluia Um sublime novo canto Pão e santos em toa Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria Sem igual desfrutar Na pátria dos fiéis habitarei Quando no céu desejado Vitórioso eu entrar Lá verei Cristo exaltado Lá verei Cristo exaltado Aleluia Para sempre consolado Ouvirei o seu falar Que glória lá no céu vou desfrutar Com Jesus eternamente viverei No repouso onde Ele já entrou Santa paz e alegria Sem igual desfrutarei Na pátria dos fiéis habitarei Que glória lá no céu Legenda Adriana Zanotto